Aspen, como a Vibra enxerga esse processo de transição energética, as diferenças na matriz energética, não só do Brasil, mas no mundo, e como a empresa se vê dentro desse contexto? A empresa, como você falou, estava absolutamente ligada aos combustíveis fósseis, entende que o mercado mudou, as demandas da sociedade mudaram, a empresa mudou para atender essas demandas e, sem dúvida nenhuma, o envolvimento com uma iniciativa como o próprio MIT REAP é uma das amostras dessa mudança. Como vocês se enxergam dentro desse contexto de transição energética, Aspen? André, como o Hudson comentou, a gente no programa representa a ponta das corporações dentro da nossa estratégia, da revisão da estratégia. A gente passa a ser uma empresa de energia, a gente fez movimentos no histórico recente, de entrar na comercialização de energia com a aquisição de participação da Comerq, que é a maior comercializadora de energia do país. Fizemos o movimento da criação de uma JV com a Copersuca na comercialização de etanol, ou seja, entrada também no movimento de combustíveis renováveis. Nós fizemos aportes numa startup, Exibolt, de carregamento de veículos elétricos. Enfim, então a gente tem feito esse movimento em direção da transição energética e de levar a energia que os nossos clientes buscam, considerando a descarbonização da cadeia. A gente sabe da realidade do Brasil, que já tem uma matriz bastante limpa na geração de energia elétrica, na utilização de biocombustíveis, etanol. Então o Brasil tem uma situação um pouco diferenciada comparada a outros países do mundo, mas o fato é que as empresas, os nossos clientes também buscam, dentro desse processo da transição energética, uma matriz mais limpa e a gente entendendo o mercado, entendendo a realidade dos nossos clientes e aí fazendo a ponte com o programa do MIT, em que é uma grande busca do reforço da criação do ecossistema, em que a gente busca então startups que vão nos ajudar nesse entendimento das demandas do mercado, o capital disponível para investimento de risco e investimento conjunto com outras corporações. Então esse entendimento, esse aprendizado que o MIT traz de como construir e ampliar esse ecossistema e como eu comentei aqui no Rio de Janeiro, em fortalecer a posição do Rio de Janeiro, faz todo sentido dentro da nossa estratégia no caminho que a gente tem buscado em levar novos produtos, os nossos novos serviços, em ajudar os nossos clientes em seus processos na transição energética. O Hudson Aspen fez uma comparação do Rio de Janeiro com outros lugares do mundo falando sobre energia. Quero te pedir para fazer essa mesma comparação, mas levando em consideração a outros ecossistemas. Ao longo desse período, o que pode ser avaliado e quais são as nossas capacidades de desenvolver um ecossistema como o de Boston ou como o Vale do Silício, que é a grande referência mundial nesse sentido? Legal, André. Assim, sob especificamente, o tema é energia e sustentabilidade, que é o nosso foco, é onde a gente quer realmente se posicionar. A boa notícia é que não existe um líder em contexto, como o próprio Vale do Silício é no ponto de vista de TI, a Kendall Square lá em Boston é em biotecnologia, hoje você não tem uma liderança em contexto. Tem algumas candidatas, como o Houston, que a gente teve a oportunidade de visitar, Estocolmo, Copenhagen, mas de fato não tem ninguém liderando, definindo isso. Isso é uma grande vantagem, porque é uma oportunidade aberta. O Rio de Janeiro tem se posicionado como isso, igual, obviamente, com a ajuda do MIT, a gente vai ser globais, vamos ser globais, a partir de agora, nesse crescimento. O que a gente tem de vantagem é que a gente aqui é sede de empresas de energia, não só óleo e gás, distribuição, como o aspecto aqui é do lado, mas também da parte elétrica. A gente tem no nosso borde, Eletrobras e Petrobras, além da Vibra, e tem várias outras empresas de energia e óleo e gás aqui no Rio de Janeiro. O que a gente precisa melhorar, e foi a nossa primeira intervenção estratégica, é o número de startups de energia e sustentabilidade da região. Isso a gente realmente tem uma quantidade muito pequena ainda. A gente fez um programa de formação, que no primeiro ano foi um sucesso total. 264 empreendedores formados, 45 acelerados. Os membros do nosso core team já disponibilizaram 330 milhões para investimento em startups nos próximos anos. Então, a gente realmente tem uma oportunidade muito grande de resolver essa lacuna, que é o foco do RIP. Isso é sempre importante dizer, o RIP não vem substituir ou competir com iniciativas que bem-sucedidas, ao contrário. Ele vem para alavancar, dentro do possível, essas iniciativas e preencher as lacunas que nós precisamos preencher para ocupar, de fato, esse espaço. Então, a gente hoje está numa competição internacional pela liderança, mas não estamos muito longe do líder, não. O pessoal lá de Houston, que tem se posicionado como capital mundial da transição energética, começou esse movimento há um ano, um ano e meio atrás. Então, a gente está aí, cabeça a cabeça, para ser líder mundial nessa agenda. E aí